A Embaixadora Polônia e a Indonésia no Timor-Leste promete seu apoio ao setor da educação e ao Timor-Leste. A Embaixadora Polônia e a Timor-Leste no Indonésia, Halao Soromuto, o Presidente da República, José Ramos Horta, onde discute quando a relação bilateral entre a nação Grã-Nem. Diplomata Polônia Neha Teten se remete na fato em relação ao Timor-Leste com a Polônia e ao setor política, economia, saúde no setor prioridade será seletão. Ramos Horta é o novo Presidente do Timor-Leste. Eu vim para o Timor-Leste por uma semana e estou muito feliz de conhecer muitas pessoas, especialmente o Ministro-Presidente. Nós discutimos possíveis cooperação, dialogos políticos entre Polônia e Timor-Leste e também cooperação econômica no setor médio, no setor agricultor, no setor energético. Então, eu espero que possamos fazer mais em relação ao Timor-Leste, especialmente como nós celebramos esse ano 20 aniversário das relações diplomáticas, então nós somos bem amigos. E eu espero que possamos fazer mais em muitos sectores, também educação, estudos vocacionais. Nós podemos ajudar a educação a melhorar aqui no Timor-Leste. Diplomata polônimos louva o sistema democracia do Timor-Leste. Também dizia que o sistema democracia do Timor-Leste é uma democracia excelente. Eu tenho que dizer que as suas eleições, as eleições presidenciais, foram um excelente exemplo de uma democracia desenvolvida. O mundo todo observou muito bem as eleições no Timor-Leste e nós realmente respeitamos o seu desenvolvimento na democracia. Nós vemos no Timor-Leste como 20 anos de democracia. Então, é uma democracia adulta, ainda jovem, mas, claro, quase adulta. E a Polônia sempre apoia a democracia no Timor-Leste e nós estamos dispostos de cooperar com as pessoas que possam. Timor-Leste, a Polônia e a relação bilateral desde Timor-Leste restaura a linha independência. E a loronga Rua Nulu, full an Mayu, tina ringua Rua, noda daungne, completa ona, tina Rua Nulu. Aderito Simenis, XEMEN. Aderito Simenis, XEMEN.